Tô me divertindo aqui no estúdio. Galo, ó, saiu voando ali então. Sejam bem-vindos à nossa quarta-feira chuvosa, né? Friozinho bom pra pegar o cobertor e acompanhar a gente aqui no Bande Mulher. Hoje no nosso programa você vai saber tudo sobre a doença do X-Fragil. E tem também o nosso reality Habilitadas com a Sofia na trajetória pela habilitação. E como hoje é Dia das Bruxas, tem receita especial de doces fáceis pra você fazer aí pra sua festinha de hoje. Informação, dicas, bem-estar e muito mais. Fica aqui na Bande, eu sou Giz Suard e começa agora o seu Bande Mulher. A gente continua falando sobre saúde. E você sabe o que é a síndrome do X-Fragil? É uma doença que tem como principal consequência a deficiência intelectual. Mas pra falar mais sobre esse assunto e sobre um projeto bem lindo, eu converso agora com a Sabrina Mugiati, que já está aqui do Instituto Lico. Tudo bem, Sabrina? Tudo bom, eu agradeço o convite de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a síndrome do X-Fragil. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome, daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem bem bacana. Mas agora eu queria que você contasse sobre o Instituto de vocês. Então, o Instituto Lico Casimodo abraçou a causa do projeto Eu Digo X, que devido ao problema que eu tenho um filho, Jorge, que foi diagnosticado somente com oito anos da síndrome do X-Fragil. Mas ele é uma criança autista também, que o diagnóstico foi feito somente com cinco. Mas desde um ano e meio, eu já percebia que ele tinha algum problema, porque eu tenho uma filha, a Georgia, e eu vi a diferença que tinha entre um e o outro. De desenvolvimento. De desenvolvimento. Aí, primeiro foi descoberto o autismo? Como que foi? Foi feito o diagnóstico com cinco e somente com oito sobre a síndrome. E eu vi o quanto foi difícil fazer o diagnóstico, porque é muito parecido, tem muitas características parecidas com o autismo. A criança com um assíndrome do X-Fragil, 30, 40% das crianças pode ter o autismo. Certo. E aí você fez o lançamento do Instituto? A gente fez o projeto, porque viu o quanto é difícil os profissionais da área, os médicos, os neuropediatras, pedagogos, as escolas, saberem sobre o problema da síndrome. E faz cinco anos que temos o projeto. E o Instituto Lico Casimodo, há dez anos, o Instituto é do meu cunhado, e abraçou a causa. E aí é um trabalho de divulgação, informação, fazemos palestras nas escolas, nas APAES, nas faculdades, para poder ficar conhecido e saber sobre o diagnóstico. Muito bem, a gente já continua conversando sobre esse assunto, que agora eu tenho um recado para você. E olha só que legal, na semana passada temos um evento bem especial lá na CP, Associação Comercial do Paraná, com o Instituto Lico, e a gente vai conferir. Eu fui lá, confere com a gente. E está acontecendo aqui na CP uma palestra sobre o autismo e a sua relação com a síndrome do X frágil. A gente vai ter uma palestra com o doutor Roberto e com a doutora Rosângela Wolf Moro, para fazer essa relação, tanto quanto em relação à doença e à saúde, mas também direitos e deveres das pessoas com deficiência física. Agora eu estou com o doutor Roberto, que vai contar para a gente um pouquinho do que é a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é uma condição no neurodesenvolvimento que se confunde muito com o autismo, porque as pessoas que têm a síndrome do X frágil, elas têm um déficit intelectual, têm problemas de fala, problemas de linguagem, problemas de aprendizado. E daí o fato do autismo ser um termo muito mais popular do que a própria síndrome do X frágil, faz com que muitas crianças que tenham a síndrome do X frágil sejam diagnosticadas com autismo. Mas só que, na verdade, as pessoas com essa síndrome do X frágil, elas têm uma capacidade intelectual um pouco melhor, melhor capacidade de aprendizado, inclusive. Mas elas têm algumas características que permitem que você faça o diagnóstico preciso, que é principalmente um diagnóstico genético. E agora, quem está comigo é a doutora Rosângela Wolf Moro, que vai falar para a gente aqui na palestra sobre direitos e deveres das pessoas com deficiências. Doutora, falar um pouquinho desse assunto que é tão importante o quanto as pessoas precisam saber cada vez mais. Exatamente, Gisele. E sobretudo porque nós temos uma legislação propriamente nova, desde 2016, que é a Lei Brasileira da Inclusão. E ela trouxe novidades no cenário jurídico para a sociedade, para as pessoas com deficiência, para as pessoas sem deficiência, para os diversos setores públicos. Então, é essa abordagem que eu pretendo tratar hoje. Sim. E o quanto é importante passar cada vez mais informações e as pessoas conseguem procurar os seus direitos. Exatamente, as pessoas municiadas, as informações corretas, elas conseguem procurar os seus direitos e serem efetivamente cidadãs, que é isso que nós que trabalhamos nesse segmento buscamos, dar garantia e cidadania para essas pessoas. Está aí realmente uma palestra bem informativa. Tinha muitas mães e principalmente profissionais da saúde, que esse também é o objetivo do Instituto Lico. não é somente para apoio às mães, mas também apoio aos profissionais para conhecerem. Principalmente profissionais, porque o primeiro contato que as crianças vão ter são nas escolas, com profissionais, fonos, pedagogos, e muitos deles não conhecem o problema. É que eles têm atraso na fala, atraso na parte finomotora, na parte social. E aí esses profissionais, eles podem entrar em contato com os familiares e fazer com que eles procurem um profissional, um neuro, ou até mesmo comentar com o pediatra, dizendo que está tendo algum problema no desenvolvimento. E aí começar o tratamento, ou até fazer o exame, se soubesse desconfiar da síndrome. Por isso que a gente faz palestras para eles ficarem sabendo do diagnóstico e de algumas características do problema. Porque o X frágil e o autismo são muito parecidas características. Não tem cura, mas o diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida da criança e da família. Muito bem, a gente já continua conversando, porque eu quero saber um pouco mais sobre o Instituto Lico, que pode ajudar muitas mães que estão nos acompanhando, né, Sabrina? E eu volto a conversar com a Sabrina. A gente está falando sobre a síndrome do X frágil. Para quem está acompanhando a gente agora, qual que é a relação dela com o autismo? Toda criança que é autista também tem a síndrome do X frágil? Algumas, nem todas. Como eu falei, as crianças com a síndrome do X frágil, 30%, 40% pode ter. Mas nem toda criança autista pode ter a síndrome. O trabalho do Instituto, nós temos um site, a gente tem o Face, fazemos trabalhos, encontros de pais, damos suporte para as famílias, sempre estamos atendendo, temos um cadastro, que através desse cadastro, eles entram no site, tem um ícone, o cadastro. Nós fazemos os exames com as pessoas que são cadastradas, porque o problema da síndrome, diferente do autismo, a criança que tem a síndrome já está diagnosticada, mas a família inteira é uma família com a síndrome do X frágil, porque pega de 6 a 7 gerações. 50% de chance da mãe que é pré-mutada passa para os filhos. Olha só. Então, é por isso que a gente tem que fazer o aconselhamento genético familiar, para não passar para as outras gerações, para a mãe não passar para os filhos. Como que funciona esse aconselhamento? É através do exame, fazendo nas mulheres, para poder saber se tem outras mulheres na família, nas filhas, por exemplo, a minha filha, ela fez o exame, ela é pré-mutada e ela tem 50% de chance para passar para os filhos dela. O menino com a síndrome do X frágil, ele é bem comprometido, porque ele tem um X e um Y. Então, aí o X e o menino, então, é mais comprometido que a menina. Então, a família que tem o menino com o X frágil, a família inteira é comprometida. Então, o trabalho do Instituto é fazer essa divulgação exatamente para poder fazer um trabalho de aconselhamento genético, para ver as outras gerações, para ver se não tem a OX frágil. Sim, informações importantes, né? Importante às vezes... Porque é uma família toda com outras gerações que pode ter o problema. Sim, às vezes as mães ficam um pouco desinformadas, às vezes até a parte da Secretaria da Saúde acaba não apoiando muito, né? A gente começou um cadastro com 46... Hoje nós estamos com 510 cadastros, fazemos um trabalho de ligar para as famílias, pedirem para ser cadastrados, para a gente fazer um mapeamento da família. Nós temos um trabalho, temos uma parceria com a PUC, o Roberto é o... trabalha com a gente, que trabalha na PUC, é um pesquisador da PUC. Então, é um trabalho. Fazemos palestra no Brasil inteiro, temos cadastros no Brasil todo. E qual que é o site que as pessoas podem fazer o cadastro para conhecer? www.eudigox.com.br O Face é síndrome de x-frágil, é Instituto Lico Casimório. Temos o Instagram, é Projeto Eu Digo X, que são as redes sociais, que as pessoas sempre estão acompanhando o nosso trabalho. Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês, principalmente você como mãe, né? É, a gente quando tem um problema na família, a gente acaba vendo de uma outra maneira e acaba seguindo um trabalho bem mais sério. O nosso projeto e o nosso instituto é o único que tem. Tem ONGs, tem grupos de pais, mas como projeto é o único. O cadastro é o único nacional, o trabalho que a gente tem. Então, bem bacana. E realmente, agora, informação importante hoje aqui no Banho de Mulher, se você tem algum caso na família ou até tem o seu filho, você vê alguns dos sintomas também, como a Sabrina explicou aqui, entrar em contato, principalmente com o médico, e conhecer um pouco mais. Se tiver algum problema na família, que tem alguma deficiência intelectual na família ou de alguma outra geração, essa é a diferença que pode ser, porque o x-frágil, a diferença é que tem um atraso de deficiência intelectual, que aí é o problema do x-frágil, né? Diferença do autismo. Muito bem. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada a vocês de dar a oportunidade da gente falar um pouco sobre o problema. Sim, principalmente divulgar, né? É um problema, né? Uma síndrome que é muito frequente, para baixo da síndrome do x-frágil, o x-frágil é a doença mais frequente. Olha só, informação importante. Obrigada. Obrigada.